Oi, Tia Rosinha! Tô te ligando que eu não sei se você viu lá no meu Instagram, que agora eu tô fazendo uma ação beneficente com uma ONG aqui do lado de casa. Calma aí. Sente! Tá bom de eu tô sentado já, peraí, só um segundo. Eu tô recolhendo dinheiro pra dar pra essa ação e aí se a senhora puder ajudar com qualquer quantia, né, é uma rifa na verdade a gente tá fazendo. E aí vou doar 70% de tudo que eu recolher e vou ficar aí com 30, né, porque eu também, porra, não sou nenhum otário pra ficar fazendo um bagulho de graça. Calma aí, pai, que que foi? Não, peraí, Tia Rosinha. O que que foi? Não, peraí. Eu tô sendo sincero com ela que era a nossa, minha tia, porra, vou falar pra ela mentira. Você vai fazer uma rifa pra uma ONG e vai tirar 30% pra você. Não é que tem problema, eu vou ficar fazendo coisa de graça pros outros. Porra, deixa de ser safado, mas para com isso. Tá bom, pai, tô vindo. Eu vou tirar 20% pra mim, então, Tia Rosinha. Porra, mas não é pra tirar nada. Calma aí, pai. Aí, mas eu quero ir pra Disney, eu vou fazer com que dinheiro? Porra, com o dinheiro da ONG.